lembra do irmão Brana quando estava lavando o carro o telefone tocou era o advogado que queria estava cobrando alguns cheques que o irmão Brana havia recebido de oferta e tinha feito doação mas o governo queria receber a CPMF CPMF é isso que fala? aquele que pagava nós tínhamos no Brasil que pagava também é isso não, não pago, eu não devo e aquilo gerou uma tensão em casa de repente o telefone toca ele está lavando o carro Meda diz Billy, é o advogado ele desliga a torneira e rola a mangueira sai e diz, olha, diga que eu não estou e saiu de repente ele volta essa foi a atitude dele na frente de José pequeno quando ele volta o telefone toca José corre para atender o telefone papai, o senhor quer que eu diga que o senhor não está? porque ele aprendeu com o irmão Brana ele disse, o diabo entrou em casa naquela hora porque era uma pessoa que estava ligando para ele orar por uma criança que estava enferma e Deus disse para ele não ore que eu não ouça a sua oração você mentiu então imediatamente ele muda a atitude porque a questão, irmão, não é o conflito é como tratar o conflito porque tem conflito, isso não existe lá que não tem imediatamente ele diz, olha, eu vou orar se eu não aparecer aqui, eu estou lá na caverna não me chame, não me incomode enquanto Deus não falar comigo, eu não volto vai para a caverna busca a direção de Deus Deus mostra para ele que ele tinha que pagar aquilo da César que era César ele volta imediatamente e vai até o advogado e procura o advogado e diz, olha, eu vim aqui ah, mão Brana, você está bom estou bom, mas eu tenho aceito para fazer mas que bom que tu veio olha, eu quero te falar que aquele dia que você ligou lá em casa eu menti eu coloquei minha esposa para mentir porque eu estava lá e ele confessou o que ele fez o advogado, como advogado, disse não, então você não mentiu porque você saiu mesmo não, eu menti me perdoe e pode somar o que eu devo que eu vou pagar o advogado olhou para ele e disse, olha, eu já confiava em você agora eu confio muito mais e aí pai a sua esposa confia em você assim também? seu esposo confia assim em você, irmã? seus filhos confiam assim em você? quando você erra quando você falha você admite que errou? que falhou? pede perdão? pede perdão para os filhos? para a esposa? para o marido? ou você quer que a coisa vá indo e ela vai gerar essa amargura essa ira essa cólera essa gritaria essa blasfêmia essa malícia vai virar câncer e câncer é morte e aí e aí e aí